Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos presidentes, obrigado especialmente a minha família e a minha esposa, que foi uma pessoa que esteve ao meu lado em momentos bons, com certeza, mas principalmente em momentos mais difíceis, desde que até usar uma foto da minha filha foi usada nessa campanha. Isso não se faz com uma criança de 5 anos. Eu tenho que dizer que não sabia o que estava fazendo, daí o resultado da urna, é que não se aceita mais, e se pense que as pessoas não têm discernimento, o Porto Amazonas tem discernimento, ele pode não se expressar, muitas vezes se cala, mas tem discernimento, por isso que o melo está onde está hoje.